Música Volta pro Ferreira cobrar lá pela esquerda, levantou pra Alha, a chance é boa, a bola passou! GOOOOO do Atlético! Gustavo, camisa número 4! Gustavo, 1 para o Atlético, 0 para o Cruzeiro! E lá vem o time do Cruzeiro, a resposta, Gustavo, mostra que está se recuperando no lance, acabou tirando a bola e agora sobrou um cartão amarelo para o Clayton. Hernandinho reclama ali da posição do Ney, vai levantar na bola para a área, autorizado, partiu, levantou, sobrou, limpa! GOOOOOOOL do Cruzeiro! Araújo, camisa número 7! Cruzeiro 1, 1 também para o Atlético Paranaense. Partiu Edno para a cobrança da falta, é perigosa, saiu mal o goleiro, a bola vai entrando! GOOOOOOOL do Atlético! O último toque do Pedro Oldoni, a bola para a rede! Aos 33 minutos do segundo tempo, 2 para o Atlético, 1 para o Cruzeiro! Já movimentou, Léo Silva na linha de fundo, a bola sobrou, Fernandinho Cruz, olha o toque de cabeça! GOOOOOOOL do Cruzeiro! Nenê, camisa 18! 2 para o Cruzeiro, 2 para o Atlético Paranaense! Excuse-mora, encaixa 18. Música